A meca linda, o tio comprou pra você. Ela fala, anda, manda beijinho, canta chá musica, joga vôlei, vai ao banco, faz supermercado, joga sinuca e faz a dança da bundinha. Tio, e você acha isso impressionante? Então vai ver a promoção de Natal do Ponto Frio. Promoção Feliz 1998. Compre no Ponto Frio. Raspe, forme o 1998. Ganhe presentes e concorra a 10 carros. A sorte está raspando em você.